Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu hoje vou fazer um vídeo que eu na realidade amo fazer. Eu hoje vou limpar a minha sala, porque hoje é quarta-feira, normalmente às quartas-feiras eu tiro o dia para tirar, não tiro as cortinas toda a semana, mas tiro a cortina sim, uma vez por mês tiro para pôr a lavar, limpo as janelas, porque é isto que eu mais amo de fazer. Então vou dar ao meu filho para pôr lá embaixo, estou a explicar, tenho que meter a 40 e para meter o produto na máquina e meter a lavar. E então eu vou com ele para ser mais fácil e explicar-lhe a primeira vez. Então o que é que eu vou fazer? Vou arredar todos os meus sofás, porque como vocês sabem tenho rock e é normal ficar aqueles novelos de pelo e ficar por baixo do sofá. Então vou arredar todo o meu sofá. Eu meti só um bocadinho a câmera mais acelerada, porque na verdade eu demorei 30 minutos a fazer este trabalho todo o que vocês estão a ver. Aproveito para limpar a minha lâmpada, porque ganha pó e acreditem que eu sou uma pessoa que reparo nessas coisas. Não reparo na casa dos outros porque eu não gosto de ver uma casa arrumada, limpa, mas não sou uma pessoa que olho se a casa de APC ou D está limpa. Vou e não reparo essas coisas, mas eu nem minha própria casa reparo nisso. Se me sento no sofá, olho para o lado e vejo isto que vocês estão a ver. Muito, mas muita sujidade. E então o que é que eu vou fazer? Vou buscar o meu aspirador, vou ligá-lo e quando eu vos digo que eu não estou bem, é estas coisas que começo a pensar. E que a cabeça começa a trabalhar e a pensar, realmente eu deveria limpar estas coisas. Então ligo o aspirador e começo a limpar todos estes cantinhos. Porquê que eu uso o aspirador? Para limpar o rodapé e para meter por baixo do sofá o máximo que eu puder, porque vocês sabem, não dá para puxar todos os meus sofás porque eles estão em U e iriam bater na parede da frente e eu não conseguiria limpar tudo. Então com o tubo eu consigo metê-lo exatamente por baixo do sofá e consigo apanhar todos os pelos. E limpo bem os rodapés. E isso era o mais importante. Vocês veem, são 30 minutos que uma pessoa dedica, mas são 30 minutos fantásticos. São 30 minutos que nós conseguimos manter estas coisinhas limpas. E eu, aqui a limpar, reparei que nos rodapés das janelas estavam muito, mas muito com muito pó. E se há uma coisa que eu odeio é a casa arrumada. Então decidi passar bem o aspirador por trás, apanhar pelo menos a maior parte da sujidade que havia por baixo do sofá. E agora, em seguida, vocês vão ver que eu vou conseguir limpar todas as minhas janelas. Uma coisa que eu vos queria pedir. Por favor, façam isto, subscrevam-se no canal, deixem o vosso like e compartilhem este vídeo nas redes sociais. Porque o que eu mais quero é mostrar que é fácil. Neste momento estou a passar todo o aspirador por cima dos meus quadros. Porque como é fácil e eu queria conseguir motivar o máximo de pessoas possíveis. Como é possível, sim, termos a nossa casa limpa. Peguei na minha... é tipo uma raquete que eu já vos falei sobre ela. E então eu só molho e meto um bocadinho de produto. E depois é só dar-lhe com coragem, dar-lhe com toda a força que vocês tiverem. Neste momento não é necessário pensar, estou cansada, não deveria fazer esforço. Não. Neste momento eu dedico-me corpo e alma. E começo a discutir com o meu filho porque acabou-me de botar duas orquídeas no chão. Fico furiosa, mas isto faz parte da vida. Então começo aqui a limpar, a limpar toda a minha janela, a limpar... E depois pego num pano. Porquê que eu tenho este pano? Eu tenho o pano para limpar os cantos onde... Para não ficar água, para não escorrer, para não se mostrar que depois ao secar que fica aquelas marcas. Por isso eu tenho logo um pano para secar. Este é o objetivo do pano. E então, como eu já estou aqui, é só dar-lhe com coragem. Bem como é tão rápido, tão fácil de ter-se a janela limpa. E então começa-se... Porque eu sou assim. Esta é a minha vida real. Eu quando me dedico a fazer uma coisa, dedico-me de corpo e alma. E então eu vejo que as coisas não estão a funcionar como eu quero. Então as coisas vão do jeito que eu sei fazer. Que infelizmente não é a forma mais correta. Mas eu dou uma melhor. E então agora comecei a discutir com o Xabi porque eu vi que as orquídeas caíram e ele me apanhou a sujidade. E eu perguntei o que é que ele estava a fazer. Se gostava de estar a ver aquilo ali. Então por isso é que ele agora vai pegar no aspirador e vai aspirar ali aquilo. E eu entretanto começo a limpar a minha janela. E vocês veem como ela fica mais brilhosa. Pode ser dos meus olhos. Sim, mas acreditem que fica muito mais bem limpa. A casa fica cheirosa quando pusemos as cortinas. Mas isso é o prazer da vida. É o prazer de ter uma casa limpa. É aquilo que eu quando me assento e olho ao lado e vejo. As cortinas impecáveis. O sofá impecável. Sei que por trás não haverá pelos. É normal que por causa do rock. E então para mim isso é a maior satisfação. Vejo que a minha baranda não está do jeito que eu quero. E então começo a discutir por tudo e por nada. Desculpa, mas eu sou mesmo assim. Eu sou uma pessoa sem filtros. Agora arredo e vejo que as coisas não andam. Tenho este tapete que era para mandar para Portugal. E então decidi não mandar. E então vou metê-lo lá fora. Um dia deste faço um blog para mostrar. A reciclar as coisas. E então vou começar a limpar isto. E já em seguida vou pôr o meu filho a trabalhar. A limpar a baranda. Mas digam-me se não é um prazer. É cinco minutos. É verdade que são cinco minutos. Eu demoro mais tempo a discutir do que na realidade a limpar. E uma coisa que vocês têm que... Eu pelo menos dou muito valor. É onde se abre na mãozeira das portas. Onde se abre. Aquilo tem que estar... Para mim tem que estar perfeito. Porque se vocês reparam. As pessoas metem as mãos. Fica escuro. E há uma coisa que eu odeio a isso. É ter sempre as portas impecáveis. E os vidros é uma coisa que se mete os... O Rocky mete o focinho. E esta porta que vocês estão a ver agora. Eu a limpar. Esta eu limpo todas as semanas. Todas as sextas-feiras ela é limpa. E então... Agora pedi ao Xabi para me puxar o... As persianas para cima. E então começo aqui a limpar as janelas de fora. Vocês veem. Eu não preciso muito produto. Eu não preciso muita água para limpar as janelas. Elas ficam perfeitas com muito pouco. A única coisa que dá mais é trabalho. Mas eu acho que uma pessoa que faz uma coisa com prazer. Faz-se rápido e faz-se bem. Vocês veem que a baranda ainda não está do jeito que eu quero. Mas isso já se vamos resolver já em seguida. Agora vou-lhe dar aqui com coragem. Eu sou uma pessoa assim. Eu gosto de pôr as mãos. Já que estou a limpar por fora. Por dentro vou limpar também por fora. Porque assim a janela fica logo impecável. Vocês veem. É só dois minutos. Limpa-se bem. E então... Há uma coisa que eu fico chocada. Quando as pessoas dizem. Me demorei tantas horas a fazer isto. E eu pergunto-me a fazer o quê? Porque eu a limpar sou mesmo assim. Tanto aqui como na casa das minhas patroas. Porque esta é a Suzana no ativo. É para trabalhar? É para trabalhar. Então eu respeito. As pessoas conseguem trabalhar mais lentas. Mas eu sinceramente não consigo. Eu pus a câmera um bocadinho mais rápida. Mas na verdade eu demorei 30 minutos a fazer todo este trabalho. E pronto. Vocês veem aqui o meu filho a descansar. E eu ali a lombar. Por acaso eu não me estava a reparar. Porque se eu me reparasse. Tivesse dado conta. Já o tinha posto a trabalhar há mais tempo. Mas. Agora vou acabar de limpar. Eu como vocês reparem. Tenho sempre um pano na mão. Para quê? Para secar logo. Para secar logo os cantos das janelas. Porque acreditem que é muito. Mas muito importante secar logo. Porque não escorrega a água. Não vai ficar marcado. Não vai ficar nada. E acreditem. Quem puder e quem quiser. Estes produtos. É os melhores. E para limpar a casa. Susana. Os teus vidros são grandes. Limpam-se melhor? Não. Tanto se limpa tão bem um grande como um pequeno. Basta uma pessoa querer e ter vontade. Não adianta uma pessoa pensar. E não fazer. O importante é meter em ação e fazer. Acreditem que é muito fácil. Mesmo limpar. E manter tudo bem organizado. E então queria que vocês me dissessem. O que é que acham deste género de vídeo. Se vocês gostam. Porque eu gostava de saber. Se vocês também gostam. Do género de vídeos que eu faço. Porque este vídeo. É aquilo que eu mais amo fazer na minha casa. Tá? É pôr mãos à obra. Reparei que o Xavi está aqui. A fazer nada. Então pus-o a trabalhar. Pegar no aspirador. Ir lá para fora. Aspirar toda a baranda. Tirar aquele tapete. E pôr mãos à obra. Foi aquilo que eu acabei de lhe dizer. Agora fui buscar uma mop. Molhada. Bem troucida. Porque é madeira. E passei à volta. Para quê? Para tirar todo o pó que houver. E então experimentei isso. O meu filho. Não é? Tem corpo. E pôs-o aqui a puxar os sofás. Mas na verdade tinha que pôr mãos à obra. Mas como não. Porque não ajudá-lo. Então agora vou começar a passar o aspirador. Por tudo quanto é sítio. E por tudo aí. Ordem. Gente. Eu sou mesmo assim. Eu ponho-me. Eu mando fazer as coisas. E as pessoas que eu mando fazer. Não faz do jeito que eu quero. E então fico deste jeito aqui. Então ponho-me eu a fazer as coisas. Do jeito que eu acho que às vezes deve ser feito. Também não significa que seja corretamente. Eu acho que devemos trabalhar com mais calma. Sim. Concordo. Mas eu não consigo. Então agora vou passar o aspirador em todos os meus sofás. Por aqui. Já que estou aqui. Vou passar aqui. Tirar todas estas almofadas. E passar o aspirador bem aqui. Sabe assim. Onde nas cozeduras do sofá. Naquelas frinchas. Eu acho que é importante passar em todos os lados. Porque eu acho que fica muito mais limpo. E uma coisa que eu no meu ponto de vista. Se não se limpar muito bem o sofá. Depois começa a cheirar mal. Cheirar a chulé. E eu acho que o sofá tem que se aspirar bem. Arrejar bem. E limpar bem. Às vezes passar até mesmo um paninho por cima. Mandei o meu filho passar as almofadas. A pôr as almofadas. Vi que ele não está a fazer do jeito que eu quero. Então estou sempre a discutir com ele. E a dizer para fazer as coisas do jeito que eu quero. Então como não está a fazer nada daquilo que eu quero. Pujo na baranda a trabalhar. E eu disse. Vai. Faz a baranda. Limpa tudo. Mas chega a um ponto que eu já não me aguentava. Então tive que me assentar. A explicar-lhe direitinho aquilo que ele tinha que fazer. Já entendeu. Agora volto a trabalhar. Então gente é difícil. Eu sei que ele não aguenta com muita coisa. Mas eu acho que ele tem que se começar a habituar. Porque faz parte. Tem que se fazer um homem. E então está na hora de começar também a trabalhar. E então estou a pôr as minhas almofadas todas em ordem. E então começo a passar aqui o aspirador na minha, no meu sofá. E de momento para o outro eu chateio-me zungo tudo. E tento pôr tudo perfeito. Porque se não estiver do jeito que eu quero não está bem, tá? Então passo o aspirador. Porque o Rocky vai para cima e depois os pelos ficam todos aqui em cima do sofá. Fica horrível. Então o que é que eu vou fazer agora? Agora vou pegar no aspirador. Vou passar outra vez deste lado por baixo do sofá. para apanhar toda a sujidade que houver. E vou acabar de colocar todas as almofadas em cima do meu sofá. Vou começar a limpar bem a mesa. A limpar estas, organizar estas coisas aqui. E fui buscar a parte de baixo do aspirador para aspirar bem por baixo do tapete. E aqui onde passei muito mais rápido. Porque se for só com o tubo demora-se muito mais cedo. Peço imensa desculpa por hoje estar a passar o aspirador por cima da mesa. Não se faz, eu sei disso. Mas eu fiz porque há uma é uma mesa que vai ser trocada em breve. E há outra eu vou passar já em seguida um pano por cima. Só foi mesmo para apanhar o pó, os cabelos do Rocky. Agora vou passar aqui um paninho em cima da minha mesa. E assim aqui de lado, nas patas. Porque eu acho que fica bem limpinho passar assim tudo direitinho. E aqui está a minha sala limpinha. A única coisa que agora vou fazer é limpar, passar bem o aspirador por baixo. Porque eu acho que é importante não deixar nenhum assujitado. O chão vou limpá-lo por último, tá? Vou limpar bem o chão por último. Mas vou passar bem aqui o aspirador. Porque morre daí os sofás, tem aqueles pelos e tudo. E então estou a pôr o meu filho a limpar bem a baranda. E agora vejo que ele está a trabalhar. Deixo trabalhar tranquilo. Só que anda para trás para a frente e não faz nada. Mando arrumar as coisas e vou buscar o banco lá fora com as orquídeas. E agora, gente, mudo a câmera para vocês me continuarem a ver. Boto estas, vou buscar lá, torno aqui a passar o aspirador por baixo. Passo bem aqui o aspirador e retiro tudo o que tem aqui por baixo, tá? Passo muitíssimo bem. Limpo muito bem aqui por baixo. E em seguida eu vou passar, vou a dar o aspirador ao chave para ele começar a limpar lá fora. E aproveito que me falta só para limpar o pó para acabar a sala. Um dia eu venho aqui explicar-vos como é que eu faço o meu organismo. Mas à quarta-feira eu deixo o dia especial para limpar bem aqui a minha sala. De estar a redos de sofás, organizo tudo, limpo, hein? E agora vou limpar bem aqui a minha, o meu... Passo bem um pano primeiro. Tenho dois. Tenho um verde para passar por baixo, para apanhar todo o pó. E agora tenho este aqui que vou limpar toda a minha, o meu móvel de televisão. Tirar o pó. Isso é o meu objetivo. Retirar tudo, completamente tudo e limpar o pó. Este foi aquilo que eu andei toda a tarde a fazer. Toda a tarde não, 30 minutos. Mas acho que foram 30 minutos produtivos. Digam-me o que é que vocês acharam deste género de vídeo. Se é realmente isto que vocês querem. E se gostam que eu grave este género de conteúdo sem filtros. Gente, espero que gostem de estar na minha companhia. Eu a limpar aqui a minha sala. Quando vos digo que faço vídeos sem filtros, estou-me a referir a este género de vídeos. Limpar realmente, rodar os sofás, limpar janelas. Limpar este género de coisas. Porque eu, na realidade, sou assim quando eu estou bem. E para mim, a minha casa tem que ser um espelho. É o espelho da minha alma. Por isso, eu amo fazer aquilo que faço. Eu amo limpar a minha casa. Tanto a minha casa como aquela casa dos outros. Eu limpo tanto a dos outros como eu limpo a minha. Graças a Deus. Agora, eu vou editar este vídeo. E depois, que é para não ficar assim um vídeo muito longo. Digam-me aí se gostaram deste género de conteúdo. E eu de caminho volto para mais um vídeo. Então, até já.